Abertura Abertura E atenção Atenção Vai sair No intervalo do jogo Ele vai estar paralizado Abertura 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 45 minutos de jogo Vamos botar a bola no chão aí gente Bota ela no chão, joga, trata ela bem A estratégia, sabe o que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto, faz o correto E aí a falta na sequência Sempre na bola parada, a expectativa de gol Botou a bola na frente Vai lá, ó Ó E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão Aqui não Sempre na bola parada, a expectativa de gol É... 30 minutos, agora o jogo é um jogo de muito equilíbrio O que depende dessa bola chegando, eu quero que vai usar 10 clássico E às vezes some um pouco do jogo O jogo da velha esporte interativo, o jogo da velha esporte interativo Você participa com gente, manda mensagens O Vitor Sérgio Rodrigues vai ler as participações da galera O jogado, a galera manda mensagem com o jogo da velha esporte interativo É... manda também sua mensagem em qualquer mídia social O Isaia Martins dizendo que vai ganhar por 2 a 0 Escanteio... 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 Temos mais um... Escanteio... Toque de cabeça, quem é que chega? O venha é o b genauso프ado... Toque de cabeça, quem é que vai ganhar por 2 a 0 É... A Rênia sangue da linha lateral Vai jogar bola lá dentro, vem bola pro segundo Subiu pra botar a zaga Protege bem na bola Será que vai experimentar ir no meio da rua? É ele na bola Fim do papo desse primeiro tempo Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo Rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos Passo de graça Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço E você pode experimentar também a sua vida em família Com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão Ele vai vir o jogo, você vai revirar para cima dele E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana Meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão Aqui não Toca de cabeça, quem é que chega? Vai soltar um ratinho Eu que fui um grande zagueiro na Vargas Você já deu muito bote, né? Eu que fui um grande zagueiro na Vargas Vai fazer um grande zagueiro na Vargas Ah, é? Vai fazer um grande zagueiro na Vargas Vai fazer um grande zagueiro na Vargas Cadê a bola, hein, o Vitor Sérgio Rodrigues? Cadê a bola, Vitor Sérgio? Não sei Ô, Vendulo, cadê a bola, querido? Homem E agora o momento é de perigo, hein Trinta minutos Nesse segundo tempo Vai jogar Gol! E que raça, que vontade, sem desistir do lance, hein E você agora, hein Assim, não tava funcionando nada Jogada trabalhada nenhuma, não tava funcionando Mas o time tá brigando, o time tá no embalo da torcida Olha o barulho, olha o barulho da torcida, olha a força E o time foi assim Fecha de novo E agora, já lideram com a cara indo pra cima Pra absolutamente ninguém Olha lá, ó Ó Pensamento na frente É arremesso, saiu pela linha lateral E você pode acrimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3 Que aí vai criar rivalidade no Instagram Fim de papo Levanta os braços do árbitro Um a zero E aí E aí E aí E aí E aí E aí